Amigos e amigas floristas, como estamos? Tudo bem? Vemos aqui hoje para falar em mais um vídeo do temido site que causa medo nas pessoas, preocupação, que é o site do Reclame Aqui. Mas antes peço uma coisa para vocês. Para quem não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, clique no sino e não deixe de dar o seu like, ok? Então, vou falar aqui do site do Reclame Aqui, que causa preocupação tanto para quem é novato ou não na área. Ninguém quer estar lá com o seu nome e ter uma reclamação, uma queixa de um cliente. Mas eu vou explicar aqui para vocês essa questão que, vamos dizer, não podemos ter tanto medo assim, em termos como solucionar os problemas que ocorrem. Bem, o site do Reclame Aqui veio para defender, podemos dizer, o consumidor, ajudá-lo na questão aí de imprevistos que acontecem no e-commerce. Ele causa mais efeito, né, que uma rede social e um efeito mais rápido que o site do Procon. A questão do Procon hoje em dia fica mais restrita a processos, quando relacionado a valores muito elevados. Mas, do Reclame Aqui, o que ocorre? Ele tem uma certa vantagem para o cliente nessa questão de imediatismo. Então, logo, você que tem uma queixa ali, tem o imediatismo de solucionar o problema e também dar a resposta devida ali. Eu já testemunhei alguns casos de clientes, especialmente no dia dos namorados, que o número de entregas é muito elevado. É um dia bem crítico e parece também que é um dia bem propício para reclamações. Se você fizer uma pesquisa, vai notar que no dia dos namorados é uma quantidade elevada de reclamações. E já testemunhei um caso de meia hora de atraso, que nem foi um atraso. A pessoa pediu para fazer uma entrega no serviço da namorada e ela acabou saindo mais cedo, meia hora mais cedo. E a pessoa logo já fez contato com a namorada, notou que ela não tinha recebido o presente. E ele foi no site fazer a reclamação. É o que podemos enquadrar de hater. Ele não entrou em contato com a floricultura, não questionou nem nada disso. E mesmo assim, ele teve as suas flores entregues em um outro local ali próximo do trabalho da namorada. E pode ocorrer bastante esse tipo de casos enganos por parte do cliente. Então, o que tem que ser feito? Assim que a pessoa fizer uma reclamação, você, claro, evidentemente, o que eu sempre recomendo é ter muita comunicação com o seu cliente. Mensagem de WhatsApp, fica conversando, avisando para ele que está a caminho, todas essas coisas. Então, claro que tem plataformas que até fazem disparos de e-mails automáticos, avisando em que processo que está a compra da pessoa. Se o seu pagamento foi aprovado, se o seu produto está a caminho, se já chegou. Mas caso isso não ocorra, às vezes é interessante você confirmar se a pessoa já recebeu a encomenda. Existem também alguns sites que utilizam ainda o SMS. Eles compram o pacote do SMS e fazem o envio para confirmar a chegada do presente. E é bem interessante porque aí já o pessoal aqui fez a encomenda, já sabe que foi entregue ou não, se aconteceu algum imprevisto, entre outras coisas. Mas, voltando ao caso, a pessoa reclamou e o que você tem que fazer? Logo de imediato, assim que você solucionar o problema, ir para o site do Reclame Aqui e dar uma devida resposta, com explicações, detalhadas, entre outras coisas. E o que ocorre no site do Reclame Aqui? Tem lá a pontuação que podemos dizer se a pessoa ficou satisfeita ou não com a sua resposta. Tanto que fica ali, tem os emoções. Tem o verde que é mais satisfeito, tem o roxo que é o mais bravo, que nunca voltaria a fazer negócio com a empresa. E se caso tiver uma reclamação, você resolver de imediato e tiver a carinha verde, em que a pessoa voltaria a fazer negócio com a sua florecultura, melhor. E fica aí uma imagem de uma empresa que está a favor do cliente inteiro de solucionar problemas e imprevistos. Eu aqui só estou falando dos imprevistos, não vou nem falar aqui dos enganos que podem ocorrer, o trânsito, para quem está em uma grande cidade como São Paulo, já sabemos que ocorre problemas de enchentes, trânsito, marginal fica travado, assim como outras grandes cidades do Brasil. E nesse caso, quando é do lado do Floris, que não está conseguindo fazer entrega, comunicação com o cliente, como eu falei. Aconteceu o imprevisto, é isso, nós vamos entregar um pouco mais tarde, ou se tiver a caminho, pode questionar se pode entregar em outro endereço. Isso daí é muito importante, porque o cliente sabe que você está dando uma importância para ele, que ele está tendo a devida atenção, e não aquela desfaçatez que pode ocorrer algumas vezes. Tanto que se você for pesquisar no site do Reclame Aqui ou em redes sociais, tem empresas que não dão muita importância para o cliente nesse momento que acontece o imprevisto. E tanto que eu também já fiz outros vídeos falando sobre o Facebook em específico, de foliculturas que simplesmente não dão resposta para o cliente, os clientes compravam, os clientes reclamam, e fica aí a imagem bem arranhada da empresa. Então, como eu estava comentando, a questão é do tempo. Teve a reclamação, respondeu a tempo, é claro, sem agressividade com o cliente, explicando, tudo mais, por mais que seja um erro grotesco do cliente, você vai responder tudo tranquilamente, sem atacar ele, porque saiba como que é, nessas horas não adianta brigar com a pessoa, que mesmo que você se funcione o problema dele, a pessoa vai ficar insatisfeita e vai ter a questão da má experiência. Então, eu aconselho ter calma nesse momento, porque eu também já vi pessoas respondendo de modos muito agressivos com o cliente, o cliente respondeu também de outro modo agressivo, e disse que não voltaria a fazer compra nesse site. Tanto que no site do Reclame Aqui, eles dão premiação para as melhores empresas. As empresas fazem ali suas inscrições. Geralmente, as empresas que ganham esse prêmio são empresas que têm um grande volume de venda, e quando o site cresce muito, começa a ter um volume diário de pedidos, logo aparecem os imprevistos, reclamações, entre outras coisas. Às vezes, às vezes, têm reclamações até sem sentido, né? Você olha assim e fala, mas não tem sentido a reclamação desse cliente. E, é claro, você procura também solucionar, conversar com o cliente. Alguns também, casos raros, têm a gente de má fé, reclamam do produto, querem receber outro e pedem um produto mais caro. Eu já testemunhei N casos desses tipos também. Então, se você quiser, pode comentar aqui e vamos conversar sobre esses casos inusitados. Mas, sites grandes de floriculturas, eles acabam recebendo muitas reclamações, e também o processo com a empresa, quando cresce, acaba ocorrendo erros também. É normal, né? E, mesmo que você seja organizado, pode ter algum imprevisto. E, essas empresas que acabam respondendo bem, respondendo a tempo, fazendo com que o cliente fique satisfeito, dizendo que vai voltar a comprar, acabam ganhando o prêmio do site do Reclame Aqui, o prêmio anual que eles dão. Tem as categorias das empresas que se inscrevem. E, para as empresas, isso significa uma coisa muito importante, tanto que elas ostentam isso na página do site, na home. Alguns sites, se você olhar lá no footer, na parte de baixo, está a quantidade de prêmios que eles ganharam no site do Reclame Aqui. Então, é assim. A pessoa foi para o Reclame Aqui, mas ela conseguiu reverter a situação e deixou aí uma situação mais favorável, né? E conseguiu deixar a empresa com uma imagem muito boa. Então, nesse caso, a pessoa, o cliente que está fazendo a pesquisa, jogou no Google, encontrou, mas tem um nível de satisfação bom, é mais interessante. Mas, tem alguns casos que você vai colocar no Google o nome de alguns sites e está lá a reclamação, está roxo, que a pessoa nunca mais voltaria a fazer negócio com o site e o site também não tem nem a resposta da empresa. Às vezes, você vê dez reclamações sem respostas, uma desfaçatez com a pessoa. Então, fique atento a isso. Sim, é preocupante. A primeira reclamação que aparece, a pessoa toma um susto. Eu imagino que é desagradável, você não quer estar nessa situação. Mas, você tem que estar preparado. E, tanto que, se você tiver curiosidade, pode ir lá no site do Reclame Aqui, faça uma pesquisa, veja ali os sites de floriculturas, o que aparece mais corriqueiro. Uma coisa que ocorre bastante são com as grandes floriculturas que têm parcerias. E a parceria acaba trazendo alguns problemas. Então, se você reparar, como as floriculturas que, na cidade que eles estão, que é a matriz, a sede deles, não tem um número de reclamação, mas não é um número tão elevado, está dentro da média. Mas, nas cidades mais distantes, que é onde tem a parceria, ocorre de ter um maior número de reclamação. Porque aí entra aquela questão da parceria. Para quem quer fazer parceria, pense bem nos seus parceiros, porque pode acabar dando uma dor de cabeça para você grande, você tem que resolver a problema do cliente, pode ter bastante imprevistos. Então, nessas grandes floriculturas que entregam o Brasil todo, não tem como. São muitos parceiros, tem que atender a capital, interior de alguns estados. Então, não tem como. Eles têm que lidar com a situação bem complicada do dia dos namorados, que é o dia, que é o pico de reclamação. Então, eu acredito que tem um momento que é o dia seguinte, do dia dos namorados, ainda você tem que ficar fazendo entrega e tendo que resolver problemas que acontecem, os imprevistos. Mas, assim pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Vou trazer mais vídeos sobre outros assuntos e fico feliz aqui, está fazendo mais um vídeo que tenha sido bem esclarecedor para vocês, ok? Pessoal, boas vendas e tudo de bom.